FM Nativa Nativa Desce um ponto Joga pra cima aí Para Rio Alegria, alegria Netinho Oi O negócio é o seguinte rapaz Você já tinha noção do quanto você era querido por todo o Brasil? Nossa cara, a gente Eu sempre trabalhei por isso Fazendo um bom trabalho, bons discos, bons shows Bons DVDs, enfim Pra fazer a galera feliz A turma feliz, esquecer um pouco dos problemas diários Que tem casa na vida Com marido, com esposa E se divertir muito Sair um pouco da vida normal E se elevar um pouco, curtir Ficar feliz E quando eu fiquei doente agora Eu vi o quanto as pessoas gostam de mim Através de correspondências, de cartas Que eu vi tudo quando eu saí do hospital Porque como eu não pude ver durante Eu vi tudo depois As cartas todas As comunicações pelas redes sociais Santos que eu recebi, orações Foram muitos grupos de orações Pelo Brasil inteiro e fora do Brasil também E eu tenho que agradecer muito Essas pessoas Obrigado a vocês Obrigadíssimo Agora Até assim, coisas que eu já fiz muitas vezes no passado Sou pra mim como se fosse a primeira vez Até aqui hoje na Nativa Quando eu cheguei eu chorei muito Porque encontrei essa turma boa aqui Que me acompanha há muito tempo E a emoção Não é tristeza mais Tristeza acabou É a emoção de poder estar fazendo tudo Poder estar encontrando as pessoas Poder estar com você de novo na Nativa Que foi uma rádio que me tocou muito E eu tive muito aqui em São Paulo Enfim, tô feliz demais de estar aqui hoje Netinho Oi A situação toda que você viveu recentemente O que você tira de principal lição Disso tudo que aconteceu Ricardo A primeira é que a vida é muito curta Eu sempre falo isso Escrevo nas minhas redes sociais E a gente vive a vida achando que vai viver pra sempre Nunca pensa Que pode não estar aqui amanhã Daqui a meia hora Daqui a dez horas O que pode acontecer com qualquer um de nós Verdade Nós somos uma máquina perfeita Que é o corpo humano E sabemos que somos uma máquina incrível E muito frágeis também Porque a gente atravessa uma rua Se passar um carro a gente morre É atropelado Morre Então a gente deve viver sempre com esse pensamento Que a gente não pode não estar aqui amanhã Pode acontecer isso De não estarmos aqui amanhã Então que a gente vive intensamente Todo segundo E que doe amor pras pessoas Que é o que a gente tem E o que a gente É isso aí Ricardo E eu poderia muito bem ter passado por isso E ter seguido minha vida normalmente Como eu seguiria lançando disco, música Mas eu me sinto no dever de dar esse depoimento De mostrar o que eu senti durante o hospital E de ser um exemplo pras pessoas também De força, de garra Porque a gente tem que lutar pela vida realmente Aconteça o que aconteceu com a gente O meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado E o rosto falado Um pouco molhado Uma noite assim Eu te juro Eu te daria Tá de espera o quê? Mais uma vez O meu coração vive na solidão O teu nome é? Marco Aurélio Mora onde, Marco? No Leme, Copacabana Pode fazer a pergunta pro Netinho Com que intensidade e pegada Você pretende levar a sua vida Em relação a sua música? Marco, prazer falar com você Não tem prazo Não tem idade Eu espero poder cantar Até o fim da minha vida Cantar é o que eu gosto de fazer É o que mais gosto na minha vida Então, não digo parar de cantar Eu morro Com certeza Porque minha alegria está aí Em viajar com a banda Estar na estrada Preparar o palco Subir no palco Fazer o show bacana Preparar repertório Essa é a minha vida E alegrar as pessoas Essa é a minha vida Vai ser pra sempre Com você Quem tá feliz Joga a mão Joga a mão Joga aí Com vila Mil e uma noite Que lindo, que lindo Na praia e no parque No farol apagado No moinho abandonado Na grana Ativa a luta De tudo rolar Vendo a noite Passear Eu e você Na ilha do sol É o que? FB Na tiva Na tiva 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 Tiva